Vestido rodado, roupa xadrez e cores, muitas cores. Desde pequenos aprendemos algumas regrinhas para nos vestirmos para essa festança. Mas sempre vale a pena pegar umas dicas com quem entende muito bem desse assunto. Conta aí o que não pode faltar em uma roupa de festa junina, Igor. As cores vivas, as cores alegres, eu acho que o São João é isso. Não pode faltar cor, não pode faltar alegria, não pode faltar brilho. Traz bandeirinhas, traz um pouquinho de brilho, traz renda, que é bem típico de São João. A gente tentou trazer também xadrez, elementos de xadrez, que remete muito a São João, a festa junina. Tem que ter chita também. Chita é clássico na festa junina, no São João. A gente não abre mão de trazer chita, apesar de o nosso figurino ser conhecido como bastante estilizado. Tantos detalhes acabam se tornando muito trabalho para quem faz essas roupas. Que diga a costureira responsável pelos figurinos dos 43 casais da quadrilha junina Formiga da Roça. Eu gosto de desafio, né? Quando eles chegaram, há cinco anos que eles chegaram aqui para me fazer o primeiro traje deles, para mim foi um desafio, né? Quando eu vi aqueles desenhos, eu olhei, eram outras pessoas que estavam frente, e disse, filho, eu não dou conta de fazer isso, não. Eu faço uma roupa, qualquer outra roupa, mas essa eu não dou conta. Mas nada você dá conta, dona Raíde. E aí nós começamos a trabalhar junto e eu desenvolvi. Quando eu vi a primeira peça montada, eu não acreditei que eu tinha feito, né? Porque são muitos detalhes, né? E ninguém enjoa desta mistura de cores, fitas, rendas de xadrez, porque afinal de contas... Nós acabamos festa junina! E aí E aí E aí E aí E aí E aí